Presidente da Autoridade do Município Aileu, exige companhia construtora Ponte Orolete Suculirai, garante qualidade e não finaliza o contrato. Presidente da Autoridade do Município Aileu, João Bosco dos Santos, a fã participa do lançamento do fato da Ruloc da construção Ponte Orolete Suculirai Aileu, exige companhia construtora, a garantia qualidade de obra e não finaliza o projeto do contrato. A companhia, portanto e importante temos novas comunidades, sobretudo, o soma o suporte, devem oferecer a qualidade, a qualidade de vida. A comunidade, a comunidade, a comunidade, a rotina, a marroquina e a lara. Diretor Geral Estrada, Ponte e Controle Cheias, Nene Lubato, relata construção Ponte Orolete Suculirai, coronado Metro Limanulo, Ressin Lima, financiero Ossan Milham, Ressin. Ponte, Nene Lubato, Ressin. A construção com torreleta se finaliza ter tempo o contrato. A construção com torreleta se finaliza ter tempo. A construção com torreleta se finaliza ter tempo. A construção com torreleta se finaliza ter tempo.